Era uma vez uma princesa pouco inteligente que encontrou um príncipe muito diferente, cujo pai obrigou a casar. Odiada pela rainha Má, que é uma cobra, um cão, ela encontrou o verdadeiro amor de um gocoboy anão. Aí deu uma molesta, foi perseguida pelos bichos da floresta, até pelo viadinho e viadão. Em meio a tanta confusão, ela deu seu jeito, venceu o preconceito, não baixou a cabeça não. E assim o destino quis, que tivesse um final feliz, a história de preta de neve e um anão. Legenda por Sônia Ruberti